Você tá vendo? Quem é que vem aí depois dessa música aí, As Tears Go By, né? Bom, nós estamos falando aqui, não de Casablanca, mas nós vamos abrir a nossa noite falando da vida dos famosos, com essa bonitinha que tá aqui, As Time Goes By, eu falei As Tears Go By, As Time Goes By, As Time Goes By, outra coisa, com uma banda chamada Rolling Stones. Esté Rocha, meu amor, como vai você? Eu vou bem, meu primo, Humphrey Bogart. Gostou? Muito lindo. Muito lindo, muito rico. Bom, vamos abrir bem essa quinta-feira falando, virou moda hoje essa coisa de assédio, é só se ver essa notícia em tudo quanto é canto. Assédio pra aqui, assédio pra ali, assédio pra colar e, quer dizer, não é mais novidade, né? Assédio em Hollywood virou hoje já um lugar comum. Todas essas, foda, esses movimentos, tipo hashtag me too, as vítimas, finalmente, estão começando a denunciar, ou estão conseguindo denunciar. Não pode ficar em silêncio, eu acho que não. Não, tem que falar. E agora foi a vez de um homem. Pois é. Pobre de nós, quem é o cara? Não, e que homem, né? Alain Delon, aos 82 anos, deu uma entrevista pra um jornal da França. Ele é maravilhoso, pro Le Monde. E ele, mas assim, ele tava muito espirituoso nesse dia. Ele disse o seguinte, ele revelou que, até eu montei essa foto pra ver que assim, ele sempre foi lindo, né? Não tem... Com 80 tá lindo ainda. Em 82, ele tá lindo. Ele contou que ele foi várias vezes assediado por mulheres, mas o engraçado da declaração dele, ele falou assim, olha, eu fui muito assediado por mulheres e eu aceitei e fiquei feliz. Ele começou a falar desse caso de Hollywood, falar daquele produtor que foi a ponta do iceberg e tudo mais. Aí ele falou, olha, a gente tem que lembrar que ele é chefe de... ele tinha 12 secretárias, dessas 12, umas 3 ou 4 interessavam pra ele. E que ele nunca saberia dizer se uma cantada dele, ele levaria um tapa na cara, se alguém atiraria um vaso nele ou seria sem aceito. Mas, ele falou isso tudo num super bom humor, é claro que ele não estava tomando partido de nada ou criticando nada. E ele falou uma coisa muito bacana, ele falou o seguinte, se eu sou quem eu sou, se eu tenho, conquistei o que eu conquistei, foram as mulheres que me levaram a isso. Porque sempre foram, eu cheguei onde cheguei graças a as mulheres, porque ele fala assim, elas é que me achavam ou mais lindo, ou mais forte, ou maior. Então, ele tá prestes a estrear uma peça de teatro de Jean Fontaine e, segundo ele diz, ele quer se aposentar no palco, no teatro. E, ele passou por uma cirurgia o ano passado, de cardíaca e tal, tá ótimo, e aí ele deu essa entrevista. Agora, o mais engraçado é que alguns chatos da internet começaram a dizer que ele estava tomando partido. Não, nada a ver, gente. Também, bom humor é bom, né? E ele tava só fazendo uma brincadeira, porque aí eu comecei a ver essas fotos. Imagina que esse homem não foi assediado, eu assediaria ele se ele passasse da minha frente, pô. Sabe assim, ele é muito lindo, sabe? Isso é tão comum com os artistas, muito comum com os artistas. Eu acho que toda essa coisa, tá faltando bom humor, né? Lógico. Porque a rede social tá ficando chata, tá ficando brava, tá ficando revoltada. E agora com essa coisa de política, é só política. Eu adoro ver alguém com 82 anos falando bobagem. E lindo, olha. E lindo, né? E lindo, né? Essa história do Marcos Pasquim, falou de um distúrbio psiquiátrico, quer saber dessa história que ele vem enfrentando? Pois é, ele na verdade, ele contou de um distúrbio psiquiátrico que eu não conhecia por esse nome. Ele contou recentemente, por uma entrevista inclusive pra contigo, que ele sofreu por 12 anos, por vários anos, 12 não, por 5 anos, de um distúrbio que se chama agorafobia. Agora, agorafobia. Você sabe que quando a gente tem... eu tive transtorno de ansiedade. É tudo perto ali, né? É, e eu não podia ver muita gente. Quando tinha multidão, eu começava a passar mal e achava que ia morrer. Não, e pelo que ele contou, é uma coisa assim que, no seu caso, multidão, mas assim, que aparece do nada. É do nada. Pelo que eu entendi também, termina do nada. Então, ele conta que nessa época que ele teve isso pela primeira vez, e ele estava em casa, inclusive, não seria nem motivo pra... Mas agorafobia é quando tem multidão. Não, não, é um medo... eu até tava pensando, como eu definiria isso? É um medo do agora. E o agora pode ser na sua casa. Ele conta que ele teve uma crise passeando com a namorada no Grand Canyon, aquele passeio de helicóptero. Depois ele conta que teve uma crise numa ponte aérea, vindo pra São Paulo, ou indo pro Rio. Então, assim, é uma coisa... e ele fala assim, eu... o medo que eu tinha era de morrer. E ele, que é um cara super... um gato, né, super cobiçado, ele fala assim, nessa época foram anos, até porque você também toma remédios pra isso, não tem como. Claro. Ele falou, eu perdi até a libido, eu perdi a vontade de viver, porque é um medo, né? Eu acho que é um medo e... Você acha que vai morrer, mas no meu caso era só com multidão, com muita gente. E agora ele conta o seguinte, há 12 anos que ele não tem nenhum ataque, que ele já não toma mais os remédios, porque quando você começa a tomar esse tipo de remédio, não é só parei, tô bom, né? Tem todo um processo de desmamar desse remédio e tal. E às vezes, remédios de... que são de uso contínuo, que você toma pro resto da vida. Sim, ou toma pro resto da vida. Agora, você sabe quem mais eu descobri que tinha, que teve esse mesmo transtorno? Barbra Streisand. E tem muita lógica, né? Quando você analisa a carreira da Barbra Streisand, ela ficou um tempo. Sumida, reclusa, né? O Macaulay Culkin teve, a Kelly Simon e o Woody Allen, ele é uma agorafobia, eu acho, né? Ao mesmo tempo que ele tem medo agora, ele também desafia o agora, né? Mas eu acho bacana uma pessoa assim, tipo o Marcos Pasquim, que é jovem, 40 e poucos anos, abrir uma situação dessa. Porque às vezes a gente sente umas coisas e você tem uma taquicardia, alguma coisa, você não sabe o que é. Agora precisa ver se não é agorafobia. Pois é. Mas é sério, é uma coisa dramática, né? Porque eu acho que tudo isso são departamentos da depressão, né? Exatamente. Ou da síndrome do pânico. É, ou do transtorno da ansiedade. Que é tudo, né? Pânico, ansiedade, mas cura, cura. Então isso é que é bom. Agora uma coisa, um freguês nosso aqui, que depois de tantas polêmicas, resolveu mostrar um lado romântico. Menino! Fazendo serenata. Olha, eu... Falando do Justin Bieber. Eu nunca pensei em mostrar um vídeo desse. Você sabe que esse noivado ou casamento, há quem diga que ele já casou com a Hayley Baldwin, fez bem pro menino. A gente tem um vídeo onde ele está passeando de turista na frente do Palácio de Buckingham. Ele sentou e fez uma serenata pra noiva, que tá com uma cara meio de envergonhada aí, né? Mas ela filmou tudo. Apaixonado, né? É, com toda certeza. Agora ninguém jogou moedinha, né? No violão, né? Agora, você sabe que essa viagem pra Londres, ele realmente mostrou que... Porque até um ano e pouco atrás, se o Justin Bieber passasse por Londres, ia dar problema. Ia. Ou ele ia parar numa boate, ou ia brigar, ou ia pichar alguma parede que não devia. Sim, sim, sim. Dessa vez, ele foi acompanhar a namorada, que é modelo, né? Tava fazendo um trabalho. Eles foram passear na Roda Gigante, na London Eye. Foram fazer foto na frente do Big Bang. E fez serenata na frente do Palácio de Buckingham. Ou seja, o amor cura. Mais turista impossível. Não, mas turista não dá, né? Foi o amor serenata na frente do Palácio. Ai, que maravilha. E ele foi escolher uma hora boa, porque ele não pegou a hora da troca da guarda, né? Sim, sim. Então, foi bacana. Ah, você mandou uma coisa, até acompanhei tudo. Um artista famoso, cantor famoso nosso, resolveu usar as redes sociais, falar de OVNIs. Pois é. Eu vi tudo. Que história é essa? É muito legal. O Neymato Grosso é uma pessoa que não se expõe, né? Não, não. Na verdade, o Neymato Grosso é um artista que foi tão revolucionário, mas aí você vê, né? O tempo passou. Na intimidade é outra coisa. E ele é a pessoa mais linear, educado, linear, enfim. Como não amar. E no domingo passado, ele estava na casa dele e ele começou a gravar uma coisa que ele viu. A gente tem um videozinho. Ele gravou lá uma luz no céu, alguma coisa? E ele colocou, será que isso é um OVNI? Ali, ó. Porque é interessante que também não dá, depois eu até pensei assim, deve ser um drone, né? É um drone ou um balão. Mas aí que tá, balão, não sei se seria um balão, né? E aí uma outra pessoa, um seguidor escreveu, ah, mas isso deve ser uma pipa. Ele falou, pô, uma pipa essa hora da noite? Não, 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 não. Agora, o mais bacana disso tudo é que a gente começa a ver, eu adoro perceber que um grande ídolo é um ser humano normal, normalíssimo. Claro, claro. Porque, assim, se ele fosse um produto de marketing, sabe lá o quê? Mas nós todos somos produtos. Não, mas ele jamais, não, mas o que que isso pode, podem dizer que, nossa, ele viu, ele achou, ele postou e nos comentários a gente vê que ele tem a dúvida ou a curiosidade ou até o bom humor de qualquer outra pessoa, normal. Então, é tão bacana isso. Eu acho tão bacana quando me veem como uma pessoa, porque nós somos vistos de fato como um produto sempre. Eu te vejo como um ser humano normalíssimo, adora comer bem. É, mas não podemos ter dor de barriga, não podemos estar cansados, não podemos, nada. Mas esse lado... Pega ele lá, leva ele lá, olha. Não. Tô dispassando ele aí agora. Mas o lado normal, quando a gente percebe, quem tem a sensibilidade de perceber, é maravilhoso, né? Que história é essa? Angélica e Luciano Huck fizeram uma festa. Festão. Tá. Festão pra filha. Ah, bom. Que completou seis anos, a Eva. Não foi na casa deles dessa vez, porque a casa deles é praticamente uma Disney, né? Não, foi num buffet, numa casa de festa ali em Itaiangá, no Rio. E uma festa muito bacana, uma festa de criança. Eles até postaram esse vídeo. A festa é toda tematizada com essa boneca que agora é moda, né? Essa low, né? Que é engraçado que essa coisa de criança vai tendo umas modas que a gente não sabe de onde vem pra onde vai, né? A da vez é essa. Mas foi uma super festa, uma festa que, tipo, Carolina Dickmann tava lá com o marido e o filho, Flávia Alessandra e o Otaviano. Uma festa de criança, isso é que é mais bacana. Porque também a gente tem visto aí umas crianças que estão... Ó, festa... E é engraçado que essa Eva, essa garota, não dá pra saber com quem ela é mais parecida. Ela consegue ser parecida com a mãe e parecida com o pai. A Carolina Dickmann, o marido e o filho, José. Ou seja, festa normal, né? O Otaviano com a Flávia Alessandra e a Olivia. Agora, essa bonequinha é estranha, né? Vamos combinar que no meu tempo... Eu sou mais do tempo, assim... A coisa mais contemporânea pra mim é tipo... Ai, 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 ai... Bob Esponja, né? Meio mangá essa bonequinha, sei lá. Em dois minutinhos eu tô de volta. Mas antes eu quero agradecer essa bonitinha aqui, minha prima, querida. Querida. Que você sabe, né? Ela tem um website desconhecido, uma coisa que ninguém sabe, chamado Ofuxico. Que é, na verdade, o website mais famoso do nosso país quando o assunto é famoso. Obrigado, meu amor. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Aqui. Aqui, né? Lá em casa antes. Lá em casa antes. Lá em casa antes. Eu vou e-mail lá, né? Até a semana que vem. Lá em casa-lá.